O que o Dr. House, a morfina, a heroína e o discurso do presidente da Colômbia na ONU têm em comum? Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jovens por fentanilo. O Dr. House tomava um medicamento chamado de Vicodin, ou hidrocodona. Teve a função de tratar uma dor dele e ele acabou se viciando. O Vicodin, a morfina, a heroína e o fentanil são substâncias chamadas de opioides. Tá, mas qual o problema delas? Nosso corpo produz a endorfina, que é o nosso anestésico natural. Os medicamentos à base de opioides têm o mesmo mecanismo de atuação da endorfina. As substâncias podem desenvolver tolerância, dependência, abstinência e o vício. O fentanil, por exemplo, é 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína. E é por isso que a quantidade necessária para ele vai ser de 50 a 100 vezes menor. Uma pequena quantidade, um comprimido, e aí é que mora o perigo. Para tu ter noção, nos Estados Unidos tem uma crise de opioides. Só no ano de 2021, 80 mil pessoas morreram em overdose por causa dessa substância. Eu não estou falando aqui para a gente regredir a ciência, inclusive você viver com dor para o resto da sua vida. É sobre perceber que os opioides, eles são importantes no controle da dor, mas requer uma prescrição e uma orientação médica devida. Por favor, médicos, e agem de maneira certa, de acordo com conhecimentos científicos, medicina e ciência, não é um negócio de ter a sua própria opinião, não. Por favor.